Salve, salve, pessoal! Oi, aê! Tudo no Suave com vocês? Tomara que se fosse bolsonarista, tá? Não, e se diz do MBL, é que não tá mesmo! Os caras passaram vergonha total, meu, velho, na comissão de ética lá no processo referente ao deputado Glauber Braga. Foi aquele bicho lá que é a suposta vítima, tá ligado? As bicudas de Glauber Braga. Foi lá como testemunha. Oxi! Glauber Braga voltou pra torar, víssimo, velho. Por favor, se inscreve aí no canal pra fortalecer nosso engajamento. Deixa like e comentário. O comentário é muito importante mesmo pro vídeo chegar mais longe. Pode comentar qualquer coisa. Na dúvida, aquele banho velho fica Glauber. Sem anistia apagou pista, sem saída em apagou pista, tá ligado? Enfim, sem muita delonga, vou trazer aqui já o vídeo que o bagulho ficou longo. É fogo no gado, papai! Testemunha, no dia 16 de abril, o senhor afirmou, abre aspas, e a tua mamãe? E a tua mamãe? Tua mamãe é corrupta. Fecha aspas. Em 8 de maio, 22 dias depois, minha mãe veio a falecer. Quando o senhor a atacou, ela já estava num quadro avançado de Alzheimer. Isso é conhecido publicamente. O senhor se arrepende do que fez naquele dia em relação ao ataque que fez a ela especificamente? Eu sinto muito pela sua mãe ter falecido. Só que aí eu devolvo também a pergunta. Você se arrepende de se não é que eu agredi mulher? Presidente, relator, eu fiz uma pergunta objetiva. Minha pergunta objetiva é se a testemunha se arrepende do que falou em relação a ela. Pontos. De chamar que a sua mãe era corrupta no estado que ela estava, e eu nem sabia no estado que ela estava. Eu pergunto se o senhor se arrependeu. Acabei de dizer que sim. O senhor quer aproveitar esse momento, então, para pedir desculpas em relação a isso? Eu estou dizendo que eu sinto muito pelo falecimento da sua mãe. Eu estou te pedindo desculpas para você. Pedindo desculpas. Então, presidente, já que ele se arrepende, disse que fez isso no calor das emoções, eu queria continuar a minha pergunta. No dia 25 de abril, já não mais no calor das emoções, o senhor afirmou em um vídeo seu, que ainda está nas suas redes sociais, que minha mãe é uma safada. Aí eu pergunto, o senhor se arrepende daquilo que falou nesse vídeo, no dia 25, no dia 29, ela veio a ser hospitalizada. O senhor se arrepende? Você lembra do contexto do vídeo, do que eu falo? Eu cito... Posso responder? Presidente, a minha pergunta é objetiva. Posso responder? Ele disse que minha mãe... Testemunha se atém a responder a pergunta do... O senhor disse que minha mãe era uma safada. Posso responder? No dia 25 de abril. A pergunta que eu faço ao senhor é objetiva. O senhor se arrepende? Não, o objetivo é da forma como você quer que eu responda. Eu vou responder da forma como eu acho que tem que ser respondido, porque você está citando um caso só de uma forma bem específica. Então, o caso é... Eu citei que o senhor foi assessor secretário da sua mãe por oito anos, numa época onde não tinha lei de nepotismo. Eu jamais faria isso com meu filho. Eu achei errado isso. E ainda acho errado fazer isso. Então, no caso específico do vídeo, porque você está pegando um caso, uma ponta do vídeo e está querendo colocar como se só existisse isso, não foi assim que aconteceu. Então, no todo o contexto do vídeo, eu não retiro o que eu disse. Então, o senhor reafirma... Em todo o contexto da crítica que eu fiz do vídeo... Estou respondendo. Em toda a crítica que eu fiz do vídeo... Agora a palavra está comigo. Não retiro. Já perguntei o senhor. No dia 25 de abril, o senhor disse que minha mãe é uma safada. Essa foi a palavra utilizada. A minha pergunta objetiva é... O senhor se arrepende do que disse? Se arrepende de ter utilizado a palavra safada se referindo a ela? Eu falei que pela época, quando ela era prefeita de Nova Friburgo, ela te colocou como secretário por oito anos... Sua mãe é uma safada assim como você. Silêncio, por favor. Silêncio. Peço silêncio por gentileza. Presidente, a pergunta é bastante objetiva. Eu só estou perguntando. Ele se referiu com a palavra safada à minha mãe no dia 25. Minha mãe que depois ingressou no hospital no dia 29 de abril. E já estava com um quadro avançado de Alzheimer. Ele disse que no dia 16 de abril, fez no calor dos acontecimentos, se arrependia e pediu desculpas. Eu me arrependi e tem chamado ela de corrupta. A minha pergunta, então, é... Se arrepende de ter chamado de corrupta e não se arrepende de ter chamado de safada? Pela ocasião de ter colocado você por oito anos como secretário e toda a crítica que eu faço no vídeo, que você não está citando, eu não retiro o que eu falei no vídeo. Então, ele reafirma, é importante, relator e presidente, os demais deputados do Conselho de Ética, que fique registrado aquilo que está sendo dito pelo relator. Ele reafirma, então, que não se arrepende de, no dia 25, ter chamado minha mãe de safada. Pergunta, testemunha, depois de hospitalizada, do dia 29 até o seu falecimento, no dia 8 de maio, o senhor se recorda de mais alguma vez a ter citado de maneira ofensiva ou não se recorda? Não. O senhor garante que não o fez? Não, não lembro. Não lembra. Ué. Então, é interessante, senhores membros do Conselho de Ética, porque para quem se arrependeu do que tinha feito no dia 16, repete no dia 25 e não se recorda, se repetiu por diversas outras vezes no período em que ela estava hospitalizada. testemunha, o senhor não conheceu minha mãe. Alguns dos parlamentares que estão aqui conheceram. A deputada Luísa Erundina conheceu e conheceu muito bem minha mãe. Minha mãe é uma mulher honrada, que cavou o chão com as unhas, que numa Câmara de vereadores, de 19 vereadores, no seu primeiro mandato, em determinados momentos ela chegou a ter só dois vereadores que apoiavam o seu governo. Uma mulher que, quando reeleita para o segundo mandato, todos os vereadores que faziam oposição falada ao seu governo perderam a eleição. Uma nordestina de Natal no Rio Grande do Norte, que contra tudo e contra todos foi ser prefeita na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, convidada por brisolistas pelo trabalho que ela fazia na zona rural do município de Nova Friburgo, como médica. Então, todas as vezes em que o nome dela for citado de maneira ofensiva como for, pode ter a certeza. vai ter da minha parte reação, questionamento, indignação. Porque não só eu, como a minha família e milhares de outras pessoas a conhecem e sabem da sua honradez. Eu disse para a minha irmã Ivana, que no dia de hoje aqui, eu não perderia a paciência. Estou procurando cumprir a promessa que fiz a ela. Mas saiba que ouvir o senhor reafirmar que não se arrepende de ter chamado ela de safada, me gera profunda indignação. Cadê a pergunta? Vou continuar. Ah, não era a pergunta. Quem está no banco é o senhor, não é o deputado. Eu vou mais uma vez... Eleja-se primeiro, tente. Testemunha ficar questionando o parlamentar aqui. Deputado Chico. Vamos, testemunha. Se a tem a responder... Se a tem a responder... Teve nem 12 mil votos, já queria dizer o que o deputado faz, né? Se a tem a responder a pergunta do deputado Glauber. E eu já vou, presidente, relator, demais parlamentares, para o ponto em específico onde ele questiona o meu trabalho. Em um dos vídeos, inclusive, a testemunha, nas suas redes sociais, apresenta uma carteira de trabalho na mão, dizendo que iria me apresentar a carteira de trabalho. E aí eu quero repetir a pergunta. A minha atividade, testemunha, é conhecida. Estou deputado federal por cinco mandatos. Sou advogado. E tive muito orgulho de participar do governo Saudade. Um orgulho imensa e profundamente do trabalho que fiz. E do governo que nós conseguimos tocar. A pergunta que eu queria repetir ao senhor é, qual é, atualmente, a minha atividade é conhecida, mas como o senhor disse que me apresentaria uma carteira de trabalho, eu queria perguntar ao senhor, qual é a sua atividade profissional atualmente? Foi respondido no começo. Eu sou funcionário do Movimento Renovação Liberal. Pergunta objetiva. Quanto o senhor ganha mensalmente do projeto Renovação Liberal ligado ao MBL? Dois mil reais por mês. Desses dois mil reais que o senhor ganha por mês do MBL, existem ajudas de custo para outras ações e atividades tocadas pelo senhor? Paguei a passagem para vir aqui hoje com o meu bolso. No dia dezesseis de abril. No dia dezesseis de abril. Não, foi quinhentos reais. Você sabe a passagem que eu paguei? No dia dezesseis. Ela está fazendo pergunta ali? Não, presidente. Você sabe a passagem que eu paguei na passagem? No dia dezesseis de abril. Você é muito agressivo com mulheres, né, senhor? Vamos, deputada Sâmia, vamos se ater. Vamos ter tranquilidade para a gente dar continuidade à sessão. No dia dezesseis de abril. No dia dezesseis de abril, quem que pagou a passagem do senhor para Brasília? Foi de carro. Eu falei, eu vim com os Ubers, que eles me convidaram para vir para cá. No dia dezesseis de abril, então, o senhor veio de carro para Brasília? Do Rio de Janeiro. E o recurso utilizado, então, foi custeado pelos Ubers. Sim. Ou seja, eles é que propiciaram o recurso para o senhor viesse. O carro era deles. Quem era esse Uber, então, no qual o senhor veio no carro? Foram mais de vinte Ubers que vieram junto. Foram a carreata de Uber que vieram. Em que carro o senhor veio? Essa é a minha pergunta no dia dezesseis de abril, para chegar aqui no dia dezesseis de abril. No carro do cara que eu vim junto. Qual era o nome da pessoa com quem o senhor veio junto? A pergunta é objetiva. Romulo Sanches. Romulo Sanches. O senhor Romulo Sanches, presidente, relator, é importante que ele seja ouvido também pelo Conselho de Ética para comprovar aquilo que está sendo dito aqui nesse momento pela testemunha. Pergunta, testemunha. No dia dezesseis de abril, então, o senhor vem de carro. Quando o senhor chega na entrada da Câmara dos Deputados, a quem que o senhor solicita entrada? A que gabinete? Quem autorizou a sua entrada no espaço da Câmara dos Deputados? Gabinete da Adriana Ventura, do partido que eu sou filiado e que eu fui candidato. Presidente, então temos um problema, relator, porque na informação que consta e disponibilizada pela Polícia Legislativa ao Conselho de Ética, a informação não bate, porque a informação que foi remetida ao Conselho, e eu pergunto, inclusive, se é fato, para que não cometamos aqui nenhuma injustiça, é que a autorização ou a solicitação de autorização dada pela testemunha tinha sido do gabinete do deputado Nicolas Ferreira. O meu? Não lembro disso. Então, presidente, relator, peço, então, que essa informação que foi repassada ao Conselho de Ética possa ser devidamente avaliada. Inclusive, estou aqui, meu advogado, doutor André Maimone, me passa a informação objetiva de que a autorização não tinha sido dada pelo gabinete da deputada Adriana Ventura. Eu peço, presidente, peço ao relator que a deputada Adriana Ventura seja chamada ao Conselho de Ética para dar essa informação, assim como o deputado Nicolas Ferreira. Eu vou deixar esse documento, que está no processo, mas vou deixar a vossas excelências para que possam avaliar porque podemos estar diante de um caso evidente de mentira por parte da testemunha. para o senhor que eu... Você não foi perguntado, opa! Eu fui citar... Testemunha, mas você não tem a... Não, mas no começo, no começo, nas perguntas do relator, eu não expliquei que eu estava decidindo com o pessoal do UBC eu ia no gabinete do Eduardo Bolsonaro e do Nicolas Ferreira? Você vai ter um momento ainda para fazer as suas respostas. Deputado Galber, pode continuar. Presidente, a minha pergunta foi o objetivo. Eu não estou falando de outros momentos em que eventuais gabinetes a testemunha possa ter ido. Eu não lembro qual que foi o gabinete. Eu estou perguntando, ao chegar à Câmara dos Deputados, a que gabinete solicitou a entrada? Pelo que eu lembro, acho que foi pelo da Adriana Ventura, porque eram mais de 20 uvers. E a testemunha, então, diz que tenha sido ao gabinete do deputado Adriana. Eu estou com um documento que demonstra que não foi o que aconteceu. Sigamos. O senhor disse que é pago pelo MBL e que hoje não tem uma outra atividade profissional. O senhor tem ou já teve alguma empresa em seu nome? Que eu recebi dinheiro por isso? Não. Não foi a minha pergunta se recebeu dinheiro por isso. A minha pergunta é, o senhor tem ou já teve alguma empresa em seu nome? Eu cheguei a abrir um MEI, mas não coloquei para frente nem nada, não recebi dinheiro por isso. Esse MEI era para desempenho de que atividade? Era para o dinheiro que eu recebo de rede social, do YouTube e tudo. O senhor hoje se sustenta financeiramente também através dos vídeos que faz para as redes sociais? Alguns vídeos pagam, outros não, porque a política é extremamente desmonetizada nas redes sociais. Tanto é que se você for puxar os gastos que eu tenho, ou custos que eu recebo do YouTube, mil reais que eu tirei no último mês. Atualmente a sua rede social está desabilitada em alguma plataforma? Não foi isso que eu disse. Eu disse que... Eu estou perguntando, é outra pergunta. Então, eu estou respondendo. Eu estou perguntando se a sua rede está desabilitada em alguma plataforma. Se está desabilitada no Instagram, no Facebook, no TikTok... Instagram não paga nada, que paga é o YouTube. Essa não é a minha pergunta, eu vou repetir a pergunta. Hoje, no dia de hoje, a sua rede está desabilitada em algum dos seus canais? Para receber dinheiro? Não. Se está desabilitada, se está fora do ar. Não. Que eu saiba, não. No TikTok, não? Está desabilitada, não sei. Não sabe? Não sei, tem que olhar, ué. Pode ter desabilitada aí agora, não sei o que você está falando. Voltemos então, presidente. No dia 16 de abril, o senhor publicou um stories, onde tinha uma foto do Congresso, com a palavra missão, e um emoji, com a mão na boca, denotando segredo. A justificativa oficial é que o senhor teria vindo tratar do projeto de motoristas por aplicativo. Nesse caso, qual é o motivo da publicação, dando a entender que existia uma missão secreta? Eu estava ajudando eles, e ninguém sabia disso. Eu vou repetir a pergunta, presidente. Se o senhor disse vir tratar de um projeto que era em defesa dos motoristas por aplicativo, o porquê de um emoji... Porque não tinha sido publicado. Uma foto do Congresso Nacional dizendo se tratar de uma missão secreta. Porque não tinha sido publicado e avisado que eu tinha vindo aqui por causa desse motivo. Então, a missão secreta seria a defesa dos trabalhadores por aplicativo. Fazer política, deputado. Fazer política. Isso seria secreto? Seria um segredo? Se eu não avisei a ninguém, isso, de certa forma, era secreto. É bem razoável essa explicação, e evidentemente, a minha afirmação contém ironia. Vou continuar a fazer as perguntas. É só puxar os meus posts anteriores e... Não era... Eu vou continuar as perguntas. Eu estou respondendo a pergunta que o senhor fez. Não era a primeira vez. É só puxar as postagens anteriores e ver se eu postei alguma coisa avisando que eu viria para Brasileiro. Eu não fiz isso. Não era... Uma outra pergunta. De que gabinete o senhor tirou aquela fotografia? Do gabinete do Kim Kataguiri. Deputado Kim Kataguiri. Não era a primeira vez que o senhor atacava, xingava. Inclusive, no meu retorno ao Largo da Carioca, onde presto contas, todas as segundas-feiras, aproximadamente dois meses depois, do homicídio do meu cunhado, lá estava o senhor. Provocando. Pergunta objetiva. Quantas vezes você já foi atrás de mim, munido de equipamento de gravação? Não lembro. Porque a conta que o senhor cita não é verdade. Tanto é que o senhor coloca na conta o dia que eu encontrei o José Genuíno e, ocasionalmente, você estava junto. Não foi para questionar você. E foi engraçado, porque foi algo que não era nada relacionado ao senhor, e o senhor colocou o seu assessor para me agredir. O Fábio Gripe, né? Mais uma mentira, mas vamos seguir. Vou repetir a pergunta. Por que é mentira? Vou repetir a pergunta. Quantas vezes... Ele pode falar que eu estou mentindo? Quantas vezes... Pode isso? Quantas vezes... Eu vou pedir silêncio, por gentileza. Não, a senhora não tem o direito de se manifestar. Ele é testemunha, ele está respondendo as perguntas. Se continuar, eu vou pedir para esvaziar a sala. Eu fiz esse apelo inicialmente e vou pedir mais uma vez. Aqui nós temos que ouvir o deputado Glauber Braga e ouvir a testemunha. Vou repetir a pergunta. Quantas vezes o senhor foi ao meu encontro munido de gravador e de filmagem? A quantidade de vezes que você falou, eu não sei. Não sei quantas vezes. O senhor não sabe dizer quantas vezes fez isso. Então eu vou reformular a pergunta. Se o senhor não sabe quantas vezes fez isso, me leva a imaginar que não foi uma única vez, ou duas vezes, ou três vezes. O senhor, inclusive, perdeu as contas da quantidade de vezes que foi ao meu encontro munido de gravador. E aí vem a próxima pergunta. No dia 4 de outubro, e é uma pena que a gente não possa, presidente, mas eu respeito, apresentar o vídeo nessa sessão, eu estava conversando com outras pessoas e fazendo campanha eleitoral, quando mais uma vez ele chega. O vídeo vai ser apresentado no conselho. Antes disso, numa roda de conversa no Largo da Carioca, ele faz uma transmissão ao vivo e chega com um grupo ao Largo da Carioca, onde eu presto contas. Além das vezes em que ele já fazia isso, fez por mais duas vezes depois da campanha eleitoral. O episódio que ele cita, de uma lanchonete, eu entro na lanchonete, ele estava dentro da lanchonete. E eu fui cumprimentar o comerciante dono da lanchonete, pedido por uma eleitora nossa. E a gente tinha combinado antes, vamos tomar um suco. O que eu ia fazer? Por conta da presença dele sair da lanchonete? Permaneci na lanchonete e dialoguei de forma amistosa com o dono do comércio. Então eu vou refrescar a memória do senhor. O senhor não sabe, mas nós sabemos. Fora as duas vezes depois do processo no Conselho de Ética, foram outras cinco vezes. Até agora foram sete vezes em que o senhor Munido, de gravadora de câmera, vai ao meu encontro fazendo todo tipo de ataque. Ataque não, questionamentos como eu faço. Deixa ele formular a pergunta, o senhor responde depois. Naquele dia, inclusive, aqui, nós nos encontramos no corredor e o senhor, ironicamente, ri e fala, Tudo bem, deputado? E aí começa uma discussão. E não precisa de muita aversão. Tem filmagem de tudo o que aconteceu naquele dia. Mas a minha pergunta é outra. A minha pergunta é a seguinte. O senhor nega e diz que é mentira que tenha dito para Fábio Gripe, assessor do meu mandato, coordenador do meu mandato, e existe um boletim de ocorrência sobre o caso, o senhor nega que tenha dito, abre aspas, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora, fecha aspas. O senhor diz que é mentira. Como o senhor sempre foi munido de gravador aos atos de provocação, a minha pergunta é, esses arquivos de áudio e vídeo já foram todos destruídos ou o senhor guarda esses arquivos de áudio e vídeo? Eu não tenho posse desses arquivos. Esses arquivos estão na posse de quem? De quem faz a edição. Quem faz a edição? Um garoto que trabalhava comigo e que não trabalha mais. Como é o nome do rapaz que trabalha contigo e não trabalha mais? Pedro. Pedro. É. O Pedro recebia para fazer esses vídeos? Não. Fazia gratuitamente. Boa parte das pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam de graça. Fazia gratuitamente o Pedro. O Pedro então gravava esses vídeos gratuitamente. E todo o material acumulado desse período está com o Pedro. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Não sabe ou não está? Ué, como que eu vou saber? Tem que perguntar para ele, não é para mim. Os materiais eram do senhor. A pergunta é, eles estão com o Pedro, estão com o senhor ou estão com uma outra pessoa? Os celulares não são meus, né? Eu não tenho posse de tudo. Como é o nome completo do Pedro? Mas de qualquer forma, eu reafirmo o que eu disse. É mentira isso. O senhor sabe o nome completo do Pedro? Posso responder? Não, porque a minha pergunta não foi essa. Mas você está falando que eu estou mentindo. Eu já tinha dito previamente que o senhor afirmava que isso não era verdade. Então a minha pergunta não é sobre isso. Mas é muito fácil quando o senhor diz que eu estou mentindo. A pergunta é, objetiva, se o senhor tem então os equipamentos de gravação, de vídeo e de áudio, já que em todas as intervenções estava munido de equipamento de gravação. É mentira minha que o senhor estava munido nos momentos que foi ao largo da Carioca de equipamento de gravação por dentro da camisa? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Eu pergunto ao senhor então, qual é o sobrenome do Pedro? Pedro Souza. O senhor pode disponibilizar o nome do Pedro para que o Conselho de Ética faça contato com o Pedro para saber se tem esses vídeos? Pode. E que esse material possa chegar ao Conselho? E vai chegar na conclusão que nunca disse isso. Eu nunca ameacei a mãe de ninguém. Então o senhor afirma que o Conselho de Ética vai receber o material disponibilizado pelo Pedro? Não, que vai entrar em contato com ele, vou passar o contato para ele e vai perguntar para ele. Presidente, eu quero afirmar a vossa excelência que se o integral desses vídeos e áudios chegarem ao Conselho de Ética, vai estar lá. A ameaça que ele fez ao assessor do meu mandato, dizendo, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora. Eu solicito ao Conselho de Ética que possa fazer a solicitação, primeiro porque é muito estranho. O material que é dele não está mais com ele. Não é material meu. Está com alguém que fazia as suas gravações. Mas como o material não está mais com o senhor, nós solicitamos então que esse agente que fazia as gravações e editava, seja solicitado então, porque tem lá toda a gravação. E no momento que eu tiver a possibilidade de me defender, vou apresentar também alguns outros vídeos. Então, da parte do senhor, o senhor autoriza, já que o material é do senhor, colocado à disposição. O material não é meu, disse que não era meu. O material é do senhor ou não é? Se fosse, estava no meu celular, não é? Eu entendi que o material era do senhor e estava na posse do Pedro. Não, eu falei que quem participava de gravações e edições era ele. O material é do Pedro, que trabalhava para o senhor voluntariamente. É, como várias outras pessoas. O Pedro é também do Movimento Brasil Livre, do MBL? O Movimento da Renovação Liberal, é. Ele é do MBL? É. Ok. Então, eu queria solicitar, presidente, que fosse solicitada ao Pedro do MBL, já que o senhor considera... Os senhores romperam a relação? Não. Não? Não. Presidente, então... Eu não brigo com meus pares, deputado. Eu estou tentando, eu estou tentando compreender, porque se não houve um rompimento de relação dele para com o Pedro, e o Pedro tem esse material, o senhor pode, então, solicitar ao senhor Pedro... Vou responder pela terceira vez. ...com quem o senhor ainda mantém relação, para que esses equipamentos possam ser encaminhados e periciados pelo conselho? Vou responder pela terceira vez, que eu disponibilizo, sim, o contato dele. E disponibiliza um material que esteja também à sua disposição? Eu não tenho material à minha disposição sobre esse caso. Não tem nenhum material das gravações que o senhor fez em relação a mim, na posse do senhor? No meu celular, não. Porque eu não fui gravar... No seu computador, na posse do senhor? Não fui... Eu gravei com o computador, deputado? Eu gravei com o computador? Estou perguntando se tem algum material na posse do senhor, só isso? Não, eu estou respondendo que não. A minha pergunta é objetiva. Testemunha, tem algum material das gravações que o senhor fez em sua posse? Desse caso específico que você está citando, não. Dos casos em que o senhor foi, especificamente, ter contato comigo, tem alguma gravação que esteja em sua posse? O da lanchonete, que fui eu que gravei. Então, de todos os materiais, só o da lanchonete está na sua posse. Os outros não. Porque é o do meu celular, só estava eu e você, né? Os outros não. Os outros não. Porque foi o único que estava no meu celular. Os outros não estão na posse do senhor. Porque foi gravado com o meu celular. A minha pergunta é objetiva. Eu estou respondendo de novo, não. Não. Pronto. É só o senhor responder. O senhor, o senhor, você, você assume o compromisso com esse conselho de disponibilizar, já que se trata de um mesmo movimento, o senhor, o Pedro e os demais do MBL, o conjunto dessas gravações? Entrando em contato com ele, eles vão perguntar lá e vão pedir para ele. Da parte do senhor, o senhor assume o compromisso de fazer todos os esforços nesse sentido? Nenhum problema. Obrigado. Ainda tenho algumas poucas perguntas, presidente. Deputado Glauber, eu peço a vossa excelência até para a gente ouvir os demais testemunhas, para a gente ter mais objetividade, para a gente dar seguimento aí. É um apelo que o vossa excelência tem todo o tempo que desejar. Estou procurando o seu mais objetivo possível. Agradeço, deputado. E vou fazê-lo. É porque são muitas coisas, presidente. Peço só um minuto mais da paciência, porque eu estou pegando aqui um outro arquivo. Deputado Federal, frouxo, eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Está ligado que se me encostar isso, eu vou dar um soco na sua cara. Tua mamãe é corrupta. Tu vai me ver muito ainda por aqui. Sr. Gabriel, o senhor se recorda de ter proferido essas palavras? E não foram ditas ao senhor. O senhor se recorda de ter proferido essas palavras? Sim, e não foram ditas ao senhor. O senhor se arrepende de ter dito essas palavras? E não foram ditas ao senhor. Algumas delas foram ditas ao senhor, assessor, que estava me agredindo. A minha pergunta é outra. Não. O senhor se arrepende? Não. Não se arrepende? Não. Deputado Federal, frouxo, a quem o senhor se referiu, então? Quando você estava colocando o pessoal para ficar me agredindo. E tem filmado isso também. A quem o senhor estava se referindo? Porque o senhor colocou o pessoal para me agredir. Eu estou citando. O senhor se arrepende? Não. Não se arrepende? Não. Não se arrepende? Não se arrepende? As suas redes sociais facilitam enormemente o trabalho que a gente tem no Conselho de Ética. E normalmente o senhor se dirige aqui nessa sala, já se dirigiu a vários parlamentares fazendo todo tipo de ataque. O senhor faz isso exclusivamente com parlamentares? Quem que eu ataquei aqui? Pergunto. Eu estou perguntando também quem que eu ataquei. Não sei quem eu ataquei. Deputado Chico Alencar? Não aconteceu? Não ataquei ele. Ataquei ele aqui agora? Não estou falando aqui. Eu acho que a testemunha, de maneira proposital, está tentando não compreender aquilo que está sendo dito. Eu estou falando de um histórico. Eu não estou falando exclusivamente da sessão no dia de hoje. Eu estou falando de um histórico. O senhor sabe, de cabeça, quantas pessoas o senhor já abordou na rua? Quantos políticos já questionaram aí? Quantos? Um monte. O senhor não... Então, eu não estou perseguindo o senhor, né? E o senhor só aborda políticos? Ué, eu vou questionar um cidadão na rua, normal, uma pessoa comum. Por quê? Não, eu questiono político, que tem o dever, né? De me responder algumas coisas. Então, eu faço uma pergunta. Em um dos vídeos nas suas redes sociais, o senhor está fazendo também uma abordagem ofensiva ao senhor Jesus Luz. Qual foi o motivo? Qual que é a abordagem agressiva que eu fiz? O senhor abordou o senhor Jesus Luz? Qual a abordagem agressiva que eu fiz? A pergunta é o objetivo. O senhor abordou o senhor Jesus Luz? Qual foi o motivo? Porque ele estava lá, ele estava sendo pago para estar lá, né? Ele recebeu um ingresso ali, junto com o pessoal do prefeito Eduardo Paes. Eu fiz um questionamento normal. Então, o senhor estava questionando porque ele estava num evento? Sim, político. Junto com político. Segunda pergunta. O senhor abordou também o senhor Nando Reis. Por que o senhor o fez? Porque ele estava vindo à Brasília para defender o pele da censura. O senhor abordou, o senhor nas suas redes sociais fez ataques bastante ostensivos ao senhor Break, que é um youtuber. O senhor se arrepende do que fez? Ele é o quê? Um youtuber? O que ele é? Ele é um youtuber. Eu acho que ele é um influencer que ele faz um trabalho ofensivo para a sociedade. Por que ele faz um trabalho ofensivo? Porque no momento quando ele começa a relativizar coisas que acontecem no Rio de Janeiro, principalmente ligadas ao tráfico, eu acho que é alguma coisa muito errada de se fazer. O senhor, então, não se arrepende? Então, eu fiz críticas bem contundentes a ele, principalmente quando ele fala que o traficante na favela, quando ele vai colocar um, entre aspas, racista no micro-ondas, ele trata como se fosse um justiceiro social. Só que a gente sabe que não é isso que acontece na favela do Rio de Janeiro. E eu morei em algumas favelas do Rio de Janeiro. Você pode pegar o próximo... O senhor se arrepende? Posso terminar de responder? O senhor se arrepende? Posso terminar de responder? Não, a pergunta é objetiva. O senhor se arrepende? Mas a pergunta vem com... A pergunta é objetiva. O senhor se arrepende? Não se arrepende. De fazer crítica a um cara que passa pano para certas coisas. É interessante porque nessa mesma postagem, o senhor, é Rodrigo Pimentel? Sim. Que não pode ser acusado de ser alguém de esquerda, se solidariza com o break contra os ataques que o senhor fez em relação a ele, que levou, inclusive, ele a gravar um vídeo em lágrimas. O que isso tem a ver? O senhor lembra? O que isso tem a ver? O senhor lembra ou não lembra disso? Lembro. O senhor se arrepende do que fez? De ter feito críticas ao break? Não. O senhor se arrepende do tipo de vídeo que fez contra ele? Não. Nenhum arrependimento? Não. O senhor disse que ataca políticos que estão no exercício dos seus mandatos. Eu aqui já citei, poderia citar mais, o senhor Nando Reis, o senhor Jesus Luz, o senhor Break. Que estavam envolvidos com coisas de política, né? O senhor Jesus Luz estava envolvido com coisas de política? Ele estava dentro de um evento que ele recebeu... Do evento da Madonna. E recebeu o ingresso do prefeito, né, Eduardo Paes? E aí por ter recebido o ingresso do prefeito... Que estava sendo pago com imposto. O senhor se sentiu... A vontade de fazê-lo. Estava sendo pago com dinheiro público. O senhor se arrepende do que fez? De ter feito um questionamento a ele? Não. Nenhum arrependimento? Não. Presidente... Eu teria arrependimento se eu tivesse agredido alguém. Entendeu? Vamos continuar? Coisas que eu não faço. Não, deputado. Vamos continuar. Pois não. Pois não. Pois não. Consegui, presidente. Agradeço. Para finalizar... Para finalizar... Eu queria que o senhor... Que a testemunha... Falasse... Do processo... 003133-95.2023.8.16.0001 Tribunal de Justiça do Paraná Uma ação cível de reparação pela invasão e violência na Universidade Federal do Paraná Houve uma carta precatória ao Rio de Janeiro para notificação Eu pergunto se a testemunha foi notificada em relação a esse processo Você citando assim, numeralmente, qual que é o processo, não lembro de cabeça Universidade Federal do Paraná Certo Mas qual que é o processo? O senhor não lembra? Qual que é o teor do processo? O senhor não lembra? Qual é o teor do processo? Eu estou perguntando se o senhor foi notificado em relação a algum processo Alguns, sim Quais processos o senhor foi notificado, então? Se for o que eu estou pensando que é, eu fui Sobre a Universidade Federal do Paraná Eu queria que o senhor relatasse Para os presentes do Conselho de Ética O senhor disse que foi citado em alguns processos Eu queria que o senhor relatasse Os processos em que o senhor já foi notificado Esse é um processo Processo criminalmente sobre a Universidade Federal do Paraná Alegando que a gente agrediu uma funcionária da limpeza Dentro da Universidade Federal do Paraná Que Silêncio, por favor Que a gente agrediu a funcionária da limpeza Sendo que, como eu sempre digo, né? A gente tem tudo filmado Testemunha, eu não estou solicitando que o senhor diga o que aconteceu nesse momento Eu pedi que o senhor Diga quais são os processos que o senhor responde que já foi notificado Ponto Da Universidade Federal do Paraná, que eu lembro, é essa daí O senhor tinha acabado de dizer que não se lembrava Não, tem outros processos Mas ligados a esse daí Quais são os outros processos que o senhor responde? Essa é a pergunta Ligados a esse, só esse daí Não estou falando ligado a esse Estou falando de todos Ah, aí de cabeça eu não lembro Quantos processos o senhor responde? O deputado A testemunha está respondendo A minha pergunta é objetiva, presidente Quantos processos A quantos processos o senhor responde? Não sei Não conto Tem que ver como é advogado Não conto Ele já respondeu Já respondeu E aí eu estou perguntando Os que o senhor se recorda O senhor pode se citar? Tanto é que Quais são esses processos? Tanto é que o processo que você cita E ensinou aqui o agredimento A minha pergunta é objetiva, presidente Eu já respondi, eu já respondi Ele já respondeu que não lembra Presidente Você quer responder o senhor que não lembra? Ele disse que não sabe Só um minuto, gente, por favor Ele disse que não sabe Quantos processos ele responde Ok Ele não sabe Resposta dada A minha pergunta é Dos processos que o senhor lembra Se o senhor pode dizer aqui no Conselho de Ética Que processos são esses que o senhor responde? Ele já respondeu Da Universidade Federal Do Paraná É o único É o único que o senhor se lembra Mas é a resposta da testemunha Foi? Não Só um minuto, presidente Então vou reformular O único processo que o senhor se lembra que responde É o da Universidade Federal do Paraná Foi O senhor não se lembra de outros Não 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 Eu vou dar mais Uma oportunidade A testemunha Ao final do encontro Que ele já teve tempo suficiente Para fazer a sua reflexão Em relação A pergunta que fiz No início O senhor disse que se arrependia De ter chamado minha mãe de corrupta No dia 16 de abril E pediu desculpas Por ter feito isso Dando a entender que fez No calor das emoções Ao mesmo tempo O senhor disse que não se arrepende De no dia 25 A partir do contexto Da minha presença na Prefeitura Ter chamado ela de Safada E o senhor disse que não se lembra Se desferiu outros ataques a ela No período em que ela estava hospitalizada Eu gostaria de perguntar ao senhor Se o senhor quer aproveitar esse momento Para pedir desculpas Em relação ao conjunto Dessas falas ofensivas E de ter chamado ela de safada O senhor gostaria de pedir desculpas? Eu vou repetir o que eu disse lá no começo Eu sinto muito pelo falecimento da sua mãe Mas o que eu disse Sobre citar que ela era corrupta Eu não consigo provar aqui Quem tem que provar é a justiça Isso eu retiro Mas o resto No todo o contexto Do que eu disse No vídeo que você não cita A minha crítica é válida O senhor então Não retira O fato de ter chamado ela De safada No dia 25 de abril Eu já respondi isso no começo Não retira? Não Obrigado Estou satisfeito Na moral Na moral pro Globo É tirar a brava de meu Globo Puxa é muito bom mesmo Oxi Ei meu irmão Na moral Se vocês fossem bichos aí Fazendo esses bagulho comigo Eu vou falar pra tu Já ia dar B.O. da primeira vez O primeiro encontro Já ia dar bagulho doido E se é aqui perto de casa Oxi Sai nem Sai acho que não Inteiro pelo menos não Tipo Puxa esse bicho é muito Astuto e cínico Tá ligado não Meu irmão Eu tenho muitas paciência Não Na moral O xingau Me volta no bolso Em termos de paciência Enfim Eu vou encerrando Já os vídeos por aqui Por favor Se inscreve no canal Se não for inscrito Pra fortalecer Nos engajamento Também E eu tô afim Tô afim de chegar Em 100 mil inscritos Falta bem pouquinho Dá essa força aí Pra nós Tá ligado E Aperta no like Deixa o comentário Também que é essencial Pro vídeo Chegar mais longe Pode comentar Qualquer coisa Na dúvida Deixa o Bom e velho Galberfica Sem anistia Viva Lula Viva Xandão Viva a democracia Sacou Terminando já o vídeo Por aqui Obrigado por ter assistido Até o fim Até a próxima E outra coisa Preço da carne Tá caindo Oxi Vai ser muito churrasco Pra nós Fogo no gado Papai Inscreva-se Curta e compartilhe E se possível Manda um pix Estou precisando muito E só o Bolsonaro Que não precisa recebeu Até a próxima Tchau 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 Tchau